Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Ó, ó, que não traz vídeo, hein, mano Ó, fala aí com os caras, mano Pessoal tá com saudade de mim, menos vocês, mano Como é que grava? Como é que fala na câmera? Mas ele arruma esse cabelo de chupisco dele O pai fica bonitinho, ó Ó, o meu fica tudo amassado e o Ninho Olha, o Ninho, mostrou, olha aqui Parece o Jim Carrey de Abilete Eu não sei não, acho que é assim Eu tenho canal ainda? Acho que é assim que grava Então, galera, hoje a gente vai fazer uma loucura, mano Não faça isso com as suas motos de rua Nem com as suas motos de trilha E nem com coisa nenhuma Pai sim, você não é mãe deles, nem pai, meia de coro É, é de vocês Hoje a gente vai pro meio do mato aprontar de motorizada, não, mano É, parece uma motorizada Não é com as motos de rua, com as motos de trampo, mano É loucura a gente tá fazendo isso Mas a gente vai se divertir As motos de trilha não tá pronta ainda Enquanto isso a gente tem que bagunçar um pouquinho, né, mano Hoje é sabadão, a gente acabou de trampar já nas entreguinhas Pra quem não sabe, é que todo mundo entregou Tudo não vale uma bala aqui Tudo faz entrega ruim, vira o pedido Menos eu, que minha bolsa agora tem ela assim Deixa bastante lá, inscreve no canal de todo mundo Vem aqui na descrição Léo Silva 023 Hermos Almeida 014 E o Gui 014 E o Gui 014 E o Gui 014 Olha, pra quem não sabe, ó Eu tô com essa Y-Bern aqui, ó Fussada até o talo Fala que é verdade Olha a Y-Bern aqui, comprei pra trabalho Ai, galera, não consegui gravar ela pra vocês verem Mas a motinha tá inteira, mano Falta tudo, mas tá inteira Tá zoando, a motinha é boa, galera Vixi, eu desligo com isso Perdei bateria O que vai com a Titan 2000 dele, também é inteira, mas falta tudo E a mod Hermos, o que falta tudo e não é inteira Só essa daqui tá bem conservada Olha lá, olha lá E o Léo tem que ir pro São Bern também, vermelha Olha o que é diferente que a do Léo tem a minha, não é adesivo Esse daqui, ó, também E a alça, mas de resto, ó A placa é igual a inicial, ó É verdade mesmo Olha, galera, duas puladas na lombada vai ter escapamento Vai remenho Vai remenho Olha, tem mais fora do motor aqui dentro Não vai ter a mão Não critica a minha mão, não, rapaz Ah, Hermos, sabia? Tem mais óleo fora do motor aqui dentro Nem olha na minha, então, mano Não olha na minha, não é nem olha na minha, não Para o vídeo É só o que é original, eu escrevi a marra, ó Claro que tem, eu tirei Que você tá pegando, mano É, olha o serviço do Léo Os motocas aqui, ó Tudo... Mano, todo mundo com o celular carregando nos caras O dele não tá Ó, mas tá tudo aqui, ó Os bagunzinhos de carregando Não, não, tudo carregando, filho Não perda só o dele é diferentão, não é igual o nosso Não é pra trilha, não O perda dele é de rico, né? Ah, perda assim? Ah, não, esse daqui eu não confio, não Deixa eu mostrar, fecha aí Não confio nesse, não Eu também não, eu prefiro aranha, viu Aranha agarra Olha aqui, até se você rodar na emprega, já... Até se você rodar, eu prefiro aranha Aranha agarra, eu sei que não solta, mano Gostou também que vai virar aranha, mano Aranha de seu lar, filho Ah, tá, tá, entendi, entendi Esse cara é malucioso, mano Quem tá fabricando, a erva? Olha lá, olha aí, ó Ele falou mal de sua moto aqui, ó Não, eu falei que a do Léo tem mais óleo fora do que dentro Olha lá, a moto aqui tá parecendo aquela fumaceira lá Igualzinho Como é que você colocou seu celular aqui? Então, galera, acompanha esse rolê Que vai ser um rolê insano, mano Vai ter que pra gente não gravar um rolê louco assim E bora pra lá, mano Bora, galera Começou o estadão de chão Eu já vou raspar essa traseira aqui, ó Deixa eu raspar a traseira Olha aqui A gente tá neutro Olha aí, galera, ó Ó, ó Ó, fi, aqui é o grave Olha, já tá bruto, hein, galera Bora pro estradão, meu filho Bora que tem chão ainda pra nós andar hoje, hein Pesqueiro só nascente Eu queria, viu Comer uma tilápia Galera, eu só não vou abusar muito na sala de chão, mano Porque quem sabe, né Acompanha o canal que tinha quebrado o pé, mano Colocar aí na sala de chão também É tudo doido, mano Ai, galera, eu tinha caído, mano Então eu tô há uns quatro meses, mais ou menos Ainda não tô 100% ainda, né Tem que tomar um cuidadinho Olha o dog, ó Jogando terra Aí sim, dog Dog de motocross Olha o cachorro de motocross ali, mano Pega, pega Esse cara é foda, mano Ah, pode ser esses carros aí, né Tá vendo, a gente vai Uhul Uhul Se não berra é moto boa, fi A Xerrona tá guardada, galera E as mototrilhas também As mototrilhas até precisando de uns ajustes técnicos Mas logo tá inativa Aqui, galera, antigamente era um corguinho Hoje em dia eu não sei o que é aqui, mas não Não, é um corguinho também, ó Corguinho com a seco Olha o grau, hein Não ergue nem morrendo essa moto Vai fazer poeira Olha lá Olha o tiozinho, tá com 160 estralando, hein Não tá com nóis não, mas é doido Do mesmo jeito Metendo couro na motoca Olha o guaraná dele lá Olha o que ele está fazendo Ele abriu esse guaraná Vai voar 6 metros pra cima Aí, galera, agora vamos começar a descer uma serra aqui A gente nunca veio nessa estrada E não sabe nem pra onde vai Olha Olha que bonito Bonito na estrada, né, mano Olha aí A vista, galera É tudo barranco, mano Olha aí, que louco, mano Olha que da hora essa serra, mano Vai, Rô Se for pra ficar atrás, é Mano, olha que da hora, mano Caraca, eu nunca vim aqui não, galera Segue lá no Instagram, né, galera Pedro Felipe, pra você não ter Vou descer fazendo um vidinho já As motos não tem freio, viu, aí Tá tudo certo Aí, galera, ó Tirar umas fotos ali Agora, tá acabando de descer a serra Aqui eu não sei se vai ter mais descida, não, mano Achei que já vai começar a ser um pouco mais plano Vai, filho Sai da frente Aí, galera A gente desceu pra caramba, vamos lá Você tá doido, mano Vamos continuar a nossa viagem Está só começando Ô, menino Tudo menino, ó Ô, menino Olha esse cavalão bonito Ô, pô, tranquilo, né Ô, galera Isso é louco, mano Que coisa mais linda Olha essa estrada aqui Também é bonita, hein Fazendona Vambora, vambora Não joga terra nem com a porra, mano Galera Olha a pontinha Acabamos de achar aqui, ó Eu já não sei se é água limpa Ou se é água suja Será que é limpa ou suja? Tem cara de ser suja, viu Galera, mano Olha que visão bonita Parece aquelas fotos, ó A casinha no alto do morro Abandonada, né Não é mesmo, hein Só não esperava gravar, hein Galera, essa estrada é muito top, mano Bem diferente Uma casona abandonada ali, ó De madeira Só que é na propriedade dos outros Aí É meio complicado, né A gente entrar Ó, a mata fechada aqui Cé, louco Coisa linda, hein Ixi, tem uma ponte aqui, galera Acho que deve estar caída, viu E aqui não passa ninguém, viu Só a estrada É, acho que não passa ninguém mesmo Ih, galera Nem nós vai passar Nossa E agora? Mano Não dá pra passar, não Será? Ah, eu faço isso Cê é doido? Galera A ponte caiu, mano Fica para um próximo vídeo Eu quero ver que tem isso Eu também Vamos parar a moto aqui Você é doido? Não, não Vai, não Pera aí Vamos lá Vem primeiro Olha o cara, galera Quer passar lá Aí vai passar ali Eu subo Não, se der pra subir Eu subo Mas tem que ver se dá pra atravessar Aqui, cadê a ponte? Agora ferrou, hein Derrubaram a ponte, mano E os caras querem passar aqui de moto Moto de rua, viu O duro aqui não sabe de onde vai dar É É mesmo? Então bebe aí, vem ver Olha, galera A ponte que vai ser aqui em cima, mano Olha o riozinho Mano, passa a bicicleta aqui, olha os pneus Olha, tem coragem de moto, eu subo, mano Eu vou Eu vou primeiro Eu já vou Você vai o que, tio? Eu subo Eu também subo Eu subo Mas não vai cair, hein, Léo Olha a estrada que não ia achar Olha que doido, mano Vai ter que continuar isso aqui, mano Léo vai mandar? Léo vai mandar, mano Eu vou mandar também, grava aí Vai dar bom? Vai dar ruim Mas passa? A água é tão limpa, galera Olha aqui, tem espuma Parece o chocolate do Nescau Não, vai primeiro A ponte está aqui Olha as ideias, mano Olha as ideias Ai, caralho, amor De trilha Eu caindo aqui, ó Valeu Não espero que vocês venham subindo Não espero que vocês venham subindo Vai, acelera Não vai, vai, vai Ai, ai, ai Mano, eu tô foda, tio Um picoi, ajuda aí Ajuda aí, Hermes Você que vai mandar, Hermes? É, não, a gente que ir mais rápido, mano Vai ter que voltar, Hermes Vem alguém, Hermes Tem que vir no balado Não vai Deixa eu voltar Caramba Ah, mas é muito errado Você vai passar em cima desse pau Pera, pera Passa em cima dele Moe o pé Moe o pé De bosta Você quer que eu ensino Você quer que eu ensino de novo É água com Nescau ali, ó Espuma Olha lá, mano Meu Deus Ah, Léo Você é ruim, Léo Você pode parar, Léo Já não tem mais Ah, já não tinha Já não tem Vai, pessoal Não confio em você Mano, eu já não acabei de trilha, mano Vai ser da hora, mano Subiu, galera Agora vai ser o pai Agora vai ser o pai Ensina Vai Acende o farol, mano Pra não se perder Vai, tô até tremendo, rapaz Você viu o que eu fiz com as motas ali Vai Se você não subir O pai vai te ensinar, hein Manda Não foi 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 Pessoal, agora eu tô só na gravação Galera, valeu o vídeo já, mano? Esse ponte de caída Esse barranco Caraca Que rolê gostoso, hein? E vamos continuar a estrada Pra ver se a gente acha um Um local pra sair Ou senão a gente vai ter que voltar tudo isso, hein? São Berra é foda, hein, galera Fraquinha, mano Isso é embreagem ainda Mas ouça ainda Ó A embreagem dela Olha a casa, né? Olha os bois, galera Olha aqui, olha aqui Ai, caralho Embreagem acima de nós Ferrou, hein? Oi, Emerson Oi Oi Será que é abandonado ali? Olha lá em cima Olha os bois, galera Eu tô com medo, mano Olha o tamanho desse aqui, mano Sai daqui Pira da mãe Você é doido, mano Que rolê, mano Bora que o dia tá acabando E o rolê também Mas que rolê gostoso, viu, galera? Comenta aí abaixo Se vocês querem esse tipo de rolê Vocês gostam dessas loucuras que a gente faz, mano? Olha isso Que a gente vai estar sempre fazendo Porque é o que a gente gosta, né? Então a gente vai gravar o que a gente gosta E se vocês gostarem, melhor ainda Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal No canal dos meninos E até a próxima, viu? É nóis Falou Valeu Fui Fui E aí